Uma das funções do Poder Legislativo é reconhecer os trabalhos do voluntariado, do envolvimento comunitário. O virador Marcelo Afonso o faz em relação à 13ª Festa do Milho, mas também do trabalho que envolve rogacionistas no Parque Vista Alegre. Exatamente. Primeiramente, quero agradecer essa oportunidade de estar homenageando uma festa que envolve 300 voluntários ali na Casa do Garoto. O padre Sérgio está aqui, diretor da paróquia, toda a entidade da Casa do Garoto. E como sempre digo, estou um ano e seis meses aqui no Legislativo, podemos sim observar que a Prefeitura, o Poder Executivo, não tem perna para estar atendendo toda a demanda da cidade. Então, por isso que sempre, quando tem oportunidade, está homenageando essas festas beneficientes, que é em prol da comunidade local e até as demais, a gente está sempre disposto para estar homenageando e por isso que, mais uma vez, agradeço a oportunidade de estar homenageando essa festa, que ali estão a 13ª, né? Já sei que foram 15 festas, mas por causa da pandemia, hoje estamos na 13ª festa. Padre, voluntariado é uma forma de rezar, de fazer oração, de envolvimento com a comunidade? Claro, porque é uma maneira da gente também promover o exercício da caridade, da solidariedade. O voluntariado são as mãos também de Cristo para fazer acontecer o reino, o projeto. Essa festa promovida pelo Seminário Rogacionista Paróquia Nossa Senhora das Graças, visa ajudar na formação dos futuros sacerdotes. Então, muitos passam por aqui. Essa festa começou em 2008, quando eu passei como seminarista e se tornou uma tradição aqui em Bauru, no município, na nossa sociedade. Então, é uma maneira também de gerar e promover, engajar as pessoas para serem voluntárias e serem também corresponsáveis com a construção do reino de Deus, com a construção de uma sociedade mais justa, mais humana e mais fraterna. A forma de participar da vocação também. Exatamente. Contribui com a vocação dos futuros sacerdotes. Nós até brincavamos esses dias nas celebrações, né? Queremos voluntários para ajudar a descascar as 10 toneladas de milho. Cada espiga de milho é uma vocação que você também está ajudando a colaborar e contribuir com o reino de Deus. Muito obrigado ao Padre Célio da Comunidade Rogacionista do Parque Vista Alegre. Legenda Adriana Zanotto